Mensagem para o dia melhor Era uma vez um cocheiro que dirigia uma carroça cheia de abóboras. A cada tranco da carroça, ele olhava para trás e via que as abóboras estavam todas desarrumadas. Então ele parava a carroça, descia e as colocava novamente no lugar. Mal reiniciava sua viagem, lá havia outro tranco e tudo desarrumava de novo. Então ele começou a desanimar e pensava, jamais vou conseguir terminar a minha viagem. É impossível dirigir nessa estrada de terra cheia de buracos, conservando as minhas abóboras arrumadinhas. Enquanto ele caminhava, andava pelaquela estrada, passou à sua frente outra carroça cheia de abóboras. E ele observou que o cocheiro seguia em frente e nem olhava para trás. E as abóboras que estavam desarrumadas organizavam-se sozinhas no próximo balanço forte. A cada tranco, as abóboras desarrumavam e depois arrumavam de novo. Foi quando ele compreendeu que se ele colocasse a carroça em movimento na direção do local onde ele queria chegar, os próprios solavancos da carroça fariam com que as abóboras acomodassem em seus devidos lugares. E sabe o que a gente pode aprender com essa história? Que superar é preciso. Seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perder tempo. Passado, se fosse bom, era presente. Já ouviu isso? Já, né? Para de olhar para trás. Para de olhar para trás. Você já sabe onde esteve. Agora você precisa saber para onde vai. Olhe para frente. É para frente que se olha. Pense nisso. Mensagem para o dia melhor. Mensagem para o dia melhor.